Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no Salmo 78, verso 19. Falaram contra Deus dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Esse é um Salmo de Azaf, o músico importante da época de Davi. Nesse Salmo ele recapitula um triste registro de esquecimento, de infidelidade, insensatez e fracasso da nação de Israel. E através desse Salmo ele tenta entender o significado de tudo isso. Nesse Salmo ele relembra como Deus cuidou do seu povo naquele deserto e ele não consegue entender como aquelas pessoas, diante de tantas evidências do cuidado de Deus, ainda podiam duvidar do que Deus era capaz de fazer. Durante os 40 anos de peregrinação do povo pelo deserto, Deus providenciou todas as coisas. E aquela nação não precisava duvidar em momento algum do poder de Deus para suprir as necessidades deles. No entanto, não foi isso que aconteceu. Será que isso também não acontece em nossa vida hoje? A semelhança deles, todos nós passamos em nossa vida por desertos e sabemos que sem Deus não somos capazes de continuarmos a nossa peregrinação. A pergunta é, por que alguns ultrapassam mais facilmente os seus exércitos do que outros? A diferença entre aquele que vence os seus exércitos e aquele que para no meio e desiste de caminhar está na confiança que cada um tem em Deus. Quem ultrapassa seus exércitos o faz porque confia em Deus. Quem para e desiste demonstra que não confia em Deus. Talvez você que esteja me ouvindo esteja com vontade de me perguntar, pastor, eu não sei como posso confiar mais em Deus? Se esse é o seu caso, eu vou lhe dizer algo muito importante. A confiança é alimentada e nutrida por meio dos nossos relacionamentos. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia ou mais você desconfia dela. E isso não é diferente em relação a Deus. Quanto mais conhecemos, mais confiaremos nele. Então preste atenção numa coisa. Só acredita que o Senhor pode preparar uma mesa farta em meio a um deserto quem confia verdadeiramente nele. Esse deserto pode ser a espera por uma nova oportunidade de trabalho, por um longo período de enfermidade, por um relacionamento em crise, por uma depressão profunda, por um filho que está vivendo no mundo das drogas, por melhora de uma crise existencial, etc. Não podemos nos esquecer de que em nossa peregrinação diária, Deus cuida de nós. Precisamos estar atentos a cada manifestação desse cuidado e desse amor. Não podemos deixar passar despercebidos os pequenos e os grandes milagres de Deus em nossa vida. Não podemos nos esquecer de que vivemos e existimos unicamente pelo cuidado e pela proteção de Deus. E que durante a nossa vida, quando buscamos e confiamos em Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Eu gosto daquela declaração de Deuteronômio, capítulo 29, verso 5. Ali nós lemos, 40 anos vos conduzi pelo deserto, Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Isso é estender uma mesa no deserto. E Deus quer preparar para você hoje uma mesa em meio ao seu deserto. Se você quer sentar-se à mesa com o Senhor e fartar-se do banquete que Ele tem preparado para a sua vida hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado Senhor, porque mesmo em meio ao deserto que atravessamos ou que atravessaremos, o Senhor sempre prepara uma mesa, uma mesa farta de bênçãos, de cuidados, de proteção, de amparo. Ó Deus, eu não sei por qual deserto, as pessoas que estão me ouvindo e orando comigo nessa hora estão passando. Mas Senhor, a minha súplica e o meu pedido nesta hora é para que o Senhor prepare uma mesa de bênçãos para cada pessoa. Se estão precisando de trabalho, que o Senhor, ó Deus, providencie trabalho. Se estão precisando de saúde, se for da Tua vontade, que o Senhor devolva-lhes a saúde. Se estão precisando de cura emocional, Pai, que a cura venha sobre eles. Se estão precisando de restauração no relacionamento, que o Senhor os restaure. Pai querido, que esta mesa, esse banquete seja preparado diante de cada filho Teu nesse dia. E que ao eles confiarem e entregarem a sua vida ao Senhor, que o Senhor providencie todas as coisas necessárias. E que todas as necessidades deles sejam supridas para a honra e glória do Teu nome. É isso, Pai, que nós pedimos e agradecemos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Como sempre digo, louvado seja Deus, porque em meio ao nosso deserto, Ele sempre prepara uma mesa de bênçãos. Então, confie nele, entregue a sua vida a Ele hoje e Ele fará tudo o que puder para que as suas necessidades sejam supridas. Compartilhe conosco qual é a sua necessidade. Nós queremos orar por você. Compartilhe também esse vídeo e seja um agente de bênçãos também na vida de outras pessoas. Um forte abraço para você e com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.